Música Jorge e Paulo Olha o cara falando aqui, olha Sofazão isso aí É mod velho? É mod velho? Ah, é mod velho Veículo lento Anda fraco esse cara Olha Ah Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí 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 E aí